Onde a noite veio tão depressa que nem vir É que a gente se confunde um pouco quando briga com o tempo É ensinar ao coração que a pressa não sai bem Só aflige a alma e deixa Já o tempo tem alguns braços Mas pensando bem Não existe alguém melhor É que o tempo tem alguns braços E o tempo tem alguns braços E a gente procura em um grande bem É que eu vou Onde eu vou Onde eu vou Ah, não deixe a caloa virar Ah, não deixe a caloa virar Ah, não deixe a caloa virar Onde a terra é fácil Eu insumir, eu insumir Ah, não deixe a caloa virar Ah, não deixe a caloa virar